Vamos colocar aqui uma suposta emboscada que teria acontecido para o ônibus da torcida do Guarani que estava voltando de Itu. Veja aí. Segundo informações da Guarda Municipal, um ônibus com torcedores do Guarani sofreu uma emboscada na marginal do córrego Pissarrão quando o veículo voltava da cidade de Itu, onde o Bucre enfrentou o Ituano e perdeu 3 a 0. O motorista do ônibus tentou furar o bloqueio de torcedores rivais, mas não conseguiu e acabou passando mal. De acordo com relatos, os torcedores estavam armados com pedaços de paus e pedras. Outro torcedor do Guarani foi encaminhado ao Hospital Municipal Marugate. O Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, também foram até o local da briga para atender os feridos. Ninguém foi preso. Gleger. Isso aí é lamentável, né? Lamentável isso aí. A gente fica muito triste com isso que esteja acontecendo ainda no futebol brasileiro, isso tudo, essas violências.